Embraer e NAC fecham acordo para conversão de até 10 E190F, E195F Embraer, confirma pedido para seus novos aviões comerciais de carga jatos regionais E190, E195, serão convertidos pela Embraer como cargueiros e tem na NAC o primeiro cliente. A Embraer formaliza o lançamento dos novos EJET cargueiros, que serão convertidos a partir de aeronaves, atualmente em serviço no transporte de passageiros. A Nordic Aviation Capital, NAC, a maior empresa de leasing de aeronaves regionais do mundo, se tornou o cliente de lançamento dos EJETs P2F, acrônimo em inglês para de passageiro para carga. A NAC poderá ter até 10 posições de conversão dos modelos E190F e E195F, com as primeiras entregas previstas para ocorrer em 2024. O acordo prevê que as aeronaves convertidas serão da própria frota da NAC, agilizando o processo e garantido a disponibilidade de mercado. O lançamento dos EJET cargueiros ocorre em um momento de crescimento do transporte aéreo global, impulsionado especialmente pelo comércio eletrônico, que gerou uma nova demanda por aviões de média capacidade. Além disso, acontece durante a renovação da frota de EJETs no mundo, com diversas empresas optando pelos novos EJETs A2, abrindo assim uma disponibilidade constante de unidades de primeira geração do jato regional brasileiro. Os dados preliminares mostram que o E190F poderá transportar uma carga útil de 10.700 kg, enquanto o E195F uma carga útil de 12.300 kg. De acordo com a Embraer, os EJETs poderão oferecer mais de 50% de capacidade de volume e três vezes mais o alcance que os turbo-hélices cargueiros em serviço e custos operacionais até 30% menores do que os narrowbodies, como os aviões derivados do Airbus A320 Boeing 737. Tendo lançado o E190F e o E195F muito recentemente, o anúncio de hoje com a NAC é um forte indicador da demanda que estamos vendo para as conversões de EJETs, disse Argel Mayer, presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial. A conversão dos E190 e E195 em cargueiros será realizada nas instalações da Embraer no Brasil e inclui mudanças estruturais de grande porte, incluindo reforço do piso, instalação de uma porta de cargas dianteira, piso com sistema de movimentação de carga, barreira de carga rígida, BCR, barreira 9G com porta de acesso, novo sistema de detecção de fumaça de carga, incluindo extintores classe, e, no compartimento de carga superior, alterações no sistema de gestão do ar, arrefecimento, pressurização, etc., e provisões para transporte de materiais perigosos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e clique no sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho